Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora do almoço, põe no palácio geral! Com vocês, Nicomedes Felício! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Chegando aqui, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral! Põe de novo a voz do Edinho, vai! Este é Nicomedes Felício! A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha! O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Vem, vem, ó! O balanço geral é gostoso demais, né? Pode até dançar, mas tem notícia! Tem informação atualizada, tem entretenimento, tem tudo aqui pra você do Leste, pra você do Nordeste, pra você do Jequitinho e do Mucuri, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do Vale do Lítio e pra turma que tá ali na faixa da Zona da Mata, com a gente também, né? Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone! Vem comigo, quinta-feira, 4 de abril de 2024! 4 de abril, quinta-feira, é chamado de Lamonier! Dia Internacional da... Sabe não? Se o Lamonier não sabe de nada, né? Quinta-feira é Dia Internacional de... TBT! TBT, não, rapaz! Dia Internacional da Lembrança, mas fala TBT, você tá certo! A expressão é inglesa! Na lembrança, Lamonier, o dia que você tava mais animado! Eu me lembro desse dia! Hã? Eu me lembro quando você tava mais esbelto! Aí você voltou preguiçoso! O dia da lembrança, eu lembro o dia que o Gabigol operava meu áudio! Cadê o Gabigol, gente? Ele voltou ainda não? É... Olha a buzina dele aí, ó! Mas ele volta! Não vai não! Ah, vai sim! Ele não vai não! Ele vai sim! É o Gabigol que é oficial! Oxi! E pra tirar... É... E pra tirar... Aí amanhã o Valver vai pro lugar dele, né Valver? É... Graças a Deus! Você pode interagir com a gente através do DDD 33 99 111 1443... Vamos juntos fazer o BG! Porque o BG já está no ar com imagens! Ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna! Olha ela de volta aí, mostrando a região do bairro Vilaíza! Olha! Eu gosto de dizer isso! Se tem um bairro cujo nome é conhecido no Brasil todo, chama-se Vilaíza, sabia, Lamonier? Ah, turma aí dos caminhões, bitrenzeiros, caminhoneiros, Alô GNV, Grupo Ninjas Valadarense... Aonde você falar no bairro Vilaíza aí, o pessoal fala, eu sei onde é! Lá onde tem toda assistência técnica pras carretas e por aí é conhecido! Mas o Vilaíza é muito mais que isso, né? Tem de tudo aí! Tem um pedaço também da Vila Parque de Bituruna, eu estou vendo um pedaço do clube aqui embaixo, salvo engano, aquele moço que nos dirige aqui carinhosamente na minha orelha, chamado Felipe Bebiano, cuja voz eu nunca ouço, porque ele é o diretor... Ele é um diretor que trabalha assim, diretor que trabalha, ele vai levando, sem ficar precisando falar comigo, confia no apresentador, né, diretor? É, eu estou vendo sua casa daqui, tá, ô, 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 diretor, eu sei que você mora aqui, ó! Ó, achei a sua... achei a sua casa, olha lá, Lamonier, quem é aquela pessoa que está entrando no portão da casa dele, Lamonier? Dona Tereza, alô, Dona Tereza, é a sogra dele! Olha, tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando parte da Vila Rica, né, uma parte do São Cristóvão, o editor falou, Seu Nicolmédi, eu vou colocar uma palavra que você gosta, você fala São Cristóvão, Vila Rica, às vezes você fala JK123, eu vou colocar adjacências, você gosta? Eu gosto dessa palavra, eu gosto? É, tipo assim, um abraço para São Cristóvão e adjacências, eu gosto dessa palavra, um abraço para Vila Issa e adjacências, um abraço para Santa Helena e adjacências, é gostoso, adjacências! A temperatura pode chegar, atenção, a 36 graus quente, umidade relativa do ar varinha de 50 e 100%, eu estou muito feliz que eu estou aqui na TV Leste, vem comigo porque tem informação no ar e o balaio está cheio, ó!